Aê! A semente do amor! Você veio com muito carinho, plantou no meu peito a semente do amor E ricou com o mel dos seus beijos, no chão do meu peito a semente brotou Se alastrou pelo meu coração, uma imensa paixão tomou conta de mim Da semente que você plantou, nasceu esse amor que não tem mais fim Você é meu castelo de sonhos, a minha enfeitada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro, luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos são belos e claros, eu sempre comparo dois lindos cristais Você é o ar que respira o meu bem, te admiti, amo demais Sua imagem tão encantadora, veio com certeza enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia, eu comparo o perfume da flor do jasmin Realmente eu já não suporto um dia sequer ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo, meu bem, não consigo viver sem você Em seus braços me sinto feliz, vivo a cada momento uma nova emoção É uma chama queimando no peito, deixando em brasa o meu coração Os seus beijos e os seus abraços me fez envolver nessa paixão atroz Até penso a cada segundo que Deus fez o mundo somente pra nós